Deputado Freitelin Dário Madeira força a informação nela do seu intervenção e a plenária segunda semana. Membro PNT-Libaco Comunidade Nê, acontece a sexta Loro Lima Fulani, mais ou menos Tukuneng Loro Krai, bem-he-ra habitante Nato Sosa Modo e a marcado Rotunda Nicololo Bato, com moro. Representante povo Nhateten, caso não aconteça, bem-he-ra membro PNT-Linê, a atuação no bazar e a lafate com moro. Membro PNT-Linê, lá foi a aproximação, odisseia amigo, comunidade nyan, mas bem-he-sa e fale inimigo. Segurança tem que investigar membro PNT-Linê. E o processo tem que ir lá. A polícia, lá vem, sai fale inimigo, vai ter a comunidade, tem que sair parceiro para ela evitê-la. E não, mas, e consigam, a carta com ele, a carta com ele, a carta com ele, o município dele, Segurança Civil ou PNT-Linê, faile, te a ondo, resolve o problema, baseado em mercado como moro. Também, lá vem, usa meu cidão, tem que trazer, fala, plano, selo, ou meio selo para resolver. Lá, se badune. Ministro de Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Zerão de Mordeten, e a parte se alista a preocupação, o ministério competente. Ato toma atenção, Celestina Telles, Elugayo, de Emen.